Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra dividir com vocês três diquinhas do que fazer a noite em Nova York. Vocês que me acompanham nas redes sociais aqui no canal sabem que eu passei uma temporada em Nova York, que foi assim uma viagem maravilhosa e a gente aproveitou muito por lá. A gente, eu digo, eu e minha irmã. E hoje eu vou dividir com vocês três diquinhas de o que fazer a noite, o que pode ser legal pra fazer a noite lá. Primeira dica, o vauroquino e o turista adoram os rooftops da cidade. Existem vários rooftops bem famosos, que você pode ir pra tomar uma cerveja, tomar um drink, alguma coisa assim. Você curte uma música, é um ambiente bem agradável. Tem um rooftop muito famoso que todo mundo vai, que é o 230, ele fica lá em cima, pertinho do Empire State. Vale muito a pena ir, porque assim, é colado no Empire, então você vai ver o Empire assim, sabe, em tamanho gigante, assim, bem pertinho. Vale muito a pena ir. Vale muito a pena ir, mas eu aconselharia ir no Mr. Purple, que é um rooftop em downtown, é um rooftop novo, foi o primeiro rooftop de downtown. Ele fica no bairro de Lower East Side, o bairro que a gente residiu lá, e ele fica na rua Oshard. É perfeito, porque você vai ver a cidade inteira acesa, assim, ó, pra cima, então é lindo. Eu acho que é um rooftop que vale a pena, a entrada é gratuita, na maioria dos rooftops você só paga o que consumir. Tem que ter mais de 21 anos, porque a lei dos Estados Unidos só permite bebida e balada, assim, de 21 anos. Mas eu acho que vale super a pena ir nesse rooftop. Outra dica, que também é de graça, é andar pelas ruas de Manhattan. Você vai lá pra cima, vai. Quando eu falo andar pelas ruas de Manhattan, eu não falo especificamente andar pela Times Square. A Times Square é muito iluminada, é bonita, vale a pena, mas eu digo pelas outras ruas, tá? Pelas ruas um pouquinho mais abaixo da Times, pelas avenidas laterais, pela sétima, pela quinta, porque você vai ver outros prédios iluminados e é muito bonita, a cidade é muito bonita à noite, a cidade tá sempre acesa, então vale muito a pena andar pelas ruas e andar mesmo, andar, ficar se perdendo, se perder, sabe? Andar, olhar, eu acho que o interessante em Nova York é se perder, é andar, porque tanto de dia quanto à noite, porque é lindo, é cada coisa assim que você descobre quando se perde, que é maravilhoso. Minha terceira dica são para as boates em Nova York. Quando a gente viaja, a gente quer conhecer, então assim, se você vai para Nova York, não vá para as boates internacionais, tipo o Pachá, as grandes boates, elas são boas, mas são boates internacionais, então são boates que tem muito turista e pouco novaiorquina, então se você vai para Nova York, escolha boates que sejam bem características da cidade, que sejam boates bem novaiorquinas. Normalmente são boates muito pequenas, são coisinhas assim bem pequenininhas e muito exclusivas. É difícil de entrar, realmente ficam aquelas filas na porta, aquilo é verdade. Segurança só te deixa passar se for com a sua cara. Ou se você tiver algum contato, que são os promoters. Tem muito promoter em Nova York, não é tão difícil assim conseguir contato com algum promoter. Principalmente se você tiver algum conhecido na cidade, o promoter consegue colocar para dentro da boate, porque as boates em Nova York não são pagas. Essas boates menorezinhas, elas não são pagas, então assim, para você entrar, ou você fica na fila esperando segurança, ou você entra com o promoter. Então se você vai para a boate, opte por essas boates menorzinhas, elas são pequenas, às vezes até um pouco claustrofóbicas, mas são as boates que os novaiorquinos estão. E assim, é muito interessante porque é muito diferente daquela coisa internacional. Eles dão, o novaiorquino dá muito valor à coisa que é deles, sabe? Que é assim, que é novaiorquina, que é pequena, que é exclusiva. Então opte por essas boates que você vai ter uma vivência muito maior do que a balada do novaiorquino. Quando eu falei do rooftop, o 230 também é um rooftop muito turístico, ele quase não tem novaiorquino, por isso o Mr. Purple é uma opção, tem muito novaiorquino lá. Porque ele é bem afastado, ele é mais para downtown, e em downtown não tem muito turista, né? Em downtown tem mais morador. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não deixem de dar um joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e me deixem aqui inscrito quais as dicas que vocês querem mais de viagem, seja de Nova York, seja de algum outro estado, que eu vou estar aqui dividindo com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!